Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Sou o professor Marques, pessoal, e vou falar sobre a declaração aí da ministra Sterdwick, tá certo? Passar pra vocês aí sobre o concurso do IBGE, que eu sei que muita gente tá esperando, tá bom? Lembrar, pessoal, que eu tenho preparação para o concurso do IBGE, já tenho aí todas as aulas da parte de matemática, tem lá também uma parte aí de conhecimentos técnicos, tá? Pra você que quer adiantar os estudos, tudo na plataforma, o link tá na descrição, e você que vai fazer o concurso do Banco Brasil, eu tenho aí um super curso com matemática básica e financeira que eu tenho certeza vai ajudar muito você a estudar exatamente o que cai dentro dessa parte aí do concurso, tá bom? Os links todos aí na descrição, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! Bem, gente, eu sei que muita gente tá aguardando aí o concurso do IBGE, eu vou mostrar aqui pra vocês a notícia lá da Folha Dirigida, que diz o seguinte, A necessidade de realização de um concurso IBGE com vagas efetivas foi reconhecida pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Duik. Em entrevista publicada na última segunda-feira 13 pela Folha de São Paulo, a titulada Pacha, que é responsável pela autorização dos novos concursos públicos federais, reconheceu o déficit na autarquia, tá? Vou mostrar aqui pra vocês as palavras da ministra. Estamos muito focados no reajuste. Não tem como precisar quais seriam os concursos mais urgentes, em quais áreas. Desde que eu estava aqui no governo Dilma Rousseff, eu já acompanhava áreas que tinham muita gente em abono de permanência, com risco de aposentadoria. E a reforma da Previdência em 2019 acelerou. Áreas que já estavam com risco muito grande, com 30% da Folha, podiam se aposentar. IBGE e Banco Central. Mas tem outras também, disse a ministra. Veja só, pessoal. Ela dando exemplo de áreas que podem sofrer aí, que já sofrem, né? Com falta de funcionários e podem piorar por conta das aposentadorias aí, né? Citou aí, assim, vindo na mente IBGE e Banco Central. Ou seja, essas áreas são críticas. São aquelas que já estão na cabeça dela, no subconsciente dela. Ela citou assim, disse que tem várias outras também, e a gente sabe disso, né? A gente está acompanhando aí como que o serviço público estava, né? Mas, principalmente, ela colocou aí IBGE e Banco Central. Em outras palavras, a gente deve ter aí uma acelerada nesse concurso do IBGE, tá certo? Lembra vocês que foi feito, pedido ano passado, tá? Eles também falam aqui em relação ao censo demográfico, tá? Diz aqui que grande parte do problema do censo foi com relação a isso aí dos funcionários e também questão de pagamento, que eles tiveram problema lá com os programas para fazer o pagamento. E fala também aqui sobre o novo pedido, que foi confirmado, né? Ou seja, em breve a gente pode ter autorização do concurso do IBGE e finalmente sair aí, que devem sair aí com muitas vagas, tá certo? Deve ser um concurso, talvez, o maior dos últimos tempos para o IBGE, tá bom? Então, se você está estudando para o concurso do IBGE, não esquece, eu tenho a preparação. Já tenho lá todas as aulas da parte de matemática e também eu tenho a parte de conhecimentos técnicos do IBGE do último concurso. Deixei lá na plataforma, dá uma passada lá para conhecer, tá certo? Que eu vou deixar tudo arrumadinho para vocês. Déficit do IBGE só aumenta e aqui vem falando do último pedido, que foram mais de 2.500 vagas, talvez seja até maior agora o próximo pedido. Eles não confirmaram o número de vagas desse novo pedido que eles fizeram, mas a gente sabe que existe, estão aguardando só autorização, tá bom? O salário base, pessoal, aqui vem falando, o pedido também trouxe a previsão de gasto com salários, caso o concurso fosse autorizado, tá? Então, de 8.488 analista, pesquisador 9.384 e para técnicos, que é nível médio, 3.677, tá bom? Então é isso, gente. Um problema muito grande com a aposentadoria lá no IBGE. Em breve deve sair esse concurso e eu estou aqui sempre trazendo informações para vocês, tá bom? E aí, o que você acha? Você acha que o concurso do IBGE sai antes do primeiro semestre ou depois do primeiro semestre? Me diz aí, tá certo? Quero saber o que vocês estão achando. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu!